E aí pessoal, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de estragagalost E já quero pedir desculpas pela demora desse vídeo Mas é porque esse evento foi meio que por partes assim Ele começou lá pelo dia 26 mais ou menos Aí hoje, no momento que eu tô gravando agora É dia 29 que eles liberaram o Summon E só dia 31 que vai ser quando eu vou postar esse vídeo Vão liberar a batalha Nightmare do Boss Que vai ser que eu vou gravar pra ver se ele dura um pouco mais Porque agora a luta tá durando 10 segundos Então, esse vídeo tá meio que por partes aqui na gravação Mas vocês vão ver esse dia 31, beleza? Começando aqui, esse evento chama Time Warning alguma coisa Já não lembro Só que acho que foi pra compensar o Summon do Fire Emblem Que eles dividiram em dois Summons do Fire Emblem Dessa vez eles lançaram o Summon do Gala No novo Gala, né? O Gala Leaf Cadê? Aqui, ó Gala Leaf E juntaram com os personagens desse evento Né? Que são esses chineses aqui Então... É isso aí Muito bom Vamos Summonar já Começar, né? Falei demais Que deu pra ver Que eu peguei muita coisa Ela não tá aguentando Eu começo a falar Ela tá vindo aqui pra cima É... Até me perdi Assim, você viu, né? Que no último Summon não tinha nada E aí eu fui pegando aquele Summon gratuito Fui pegando aquele Summon gratuito por dia E isso foi aumentando a chance E aí no final daquele Summon Eu consegui fazer um de 10 E peguei aquela personagem lá das lanças Bem legal Né? Que sumam do dragão e tudo E aí de resto eu juntei pra esse evento aqui Então tem quase 50 chiques de Summon Mais uns 4 de 10 E mais 13k de gemas E como é Gala E é o evento junto É... Vou Summonar tudo Vou gastar tudo Né? Não preciso gravar pro... Guardar pro próximo Summon Porque... Na verdade, esse Summon Ele vai acho que até dia 3 2, por aí Mas o evento vai durar Muito tempo ainda Então... Eu não sei quando vai vir Summon novo O quanto de coisas eu vou conseguir pegar mais Né? Então Uma vez que eu consigo Pelo menos pegar esse Legendary novo Que ele parece bem forte Ele é de Espada de Vento de novo Né? Inclusive é o segundo Gala De Espada de Vento que vem E... Mas acho que ele encaixa bem na equipe Né? Que de Vento eu tô meio assim Não sei... Não sei quem mudar Ó! Peguei o 4 estrelas novo Que é esse Chagumundin Esse foi menos problemático Eu vou Summonar Eu vou fazer um pouco diferente aqui Eu vou Summonar... Eu tava com 49 Já foi 39 Vou deixar chegar no 29 Que já deve ter aumentado bastante a chance de 5 estrelas E vou fazer o de 10 Pra ver se vem mais de 1 5 estrelas Né? Aproveitar a chance aumentada Ó a carência aqui, ó Ultimamente eu começo a falar E ela tá... Tá vindo pra espregar Tá, só pra confirmar Vamos ver Ó, 7% Mano Aí eu faço um de 10 Ah lá, ó Deu certo Ah, só veio um Mas veio a nova já, né? A Huan Zhang Xuanzang É... Ela é familiar Eu acho que ela já tem outro personagem É... Outro elemento Ou alguma coisa assim Agora ela é essa maga de luz Né? Como eu tô com a peônia Eu sofri tanto pra poder pegar a peônia Eu não vou tocar, né? Mas... Nossa, só o outro aqui Veio dois dele Mas beleza Deu certo Vamos continuar agora Com o single Esse evento aqui Ele é da hora É que eu não acompanho a história, né? Eu pulo todas as histórias do Dragalha Porque eu não tenho muita paciência Mas eu vejo o pessoal comentando E gostam bastante da história, por sinal É... E esse evento aqui É do Wukong de novo Lembra? Aquele boss do cabeludão Então... Só que dessa vez O Wukong é um personagem Que a gente usa Eu não sei se é aquele boss Forma humana Sabe? Antes de virar o Wukong Que a gente lutou É... Mas a gente ganha... Não durou muito tempo Nenhuma das vezes Que eu joguei, né? Então... Eu não vou saber É... Porque agora Vai sumonar mais 20 de novo, né? Chegando agora no 9 Vamos sumonar tudo, vai Vamos arriscar Aumentar mais 9 Nas chances aí Difícil, hein? Nossa, tomara que eu pegue esse Gala É muito difícil pegar Gala, né? Ah, aí veio 5 estrelas Resetou a chance Que triste Esses dias eu fico jogando de madrugada Enquanto eu tô conversando No Discord Ela tá aqui, assim Então tá... Ó, agora vocês estão acompanhando Em gravação A minha situação aqui Aparecei no vídeo Eleitora Não perdeu, hein? Tá Não veio Agora os tickets de 10 Tem mais 3 tickets de 10 E depois o... Uh, o dragão... Eu vejo o Linfias Ó, veio... O Mars O Mars é outro Gala, não é? O dragão Gala Que não veio daquela vez Que eu tentei sumonar Voltando aqui a gravação, né? Porque ela ficou se fergando Tanto que ela apertou espaço E cancelou a gravação Mas eu acho que gravou Nessa parte Veio dois Galas juntos Veio o Mars Que eu não consegui pegar Da outra vez E veio o Liv Aí sim, hein? Tudo de graça Nossa, muito bom Muito, muito, muito bom Eu vou continuar sumonando Um pouquinho só Pra poder ver se eu pego Algum do evento Se bem que eu já peguei Até a Shunzang, né? Faltou só O cara Grandão do Machado Ah, não Veio outro aqui Ah... Não sei Quem faltou Te ver Ah, falta a dragão Desse evento, né? Eu tava querendo Essa dragão Então vou continuar sumonando Pra ver se eu pego ela Porque ela é muito linda Tô com 13k, né? Por favor Dá pra sumonar mais um pouquinho Vamos ver se eu tenho a sorte De pegar ela Ah, veio outro Zephyr Eu vou no máximo até 5k Talvez... Ah, e veio Pronto Obrigado É a Tia Shang Gongzu Esses nomes chinês E veio outro A Shunzang, né? Bom, é isso aí, galera Essa foi a parte de sumon Conseguimos quase tudo Só faltou o Grandão do Machado Aqui Que eu não me interessei Esse cara aqui Né? Não vai fazer falta Mas de resto Eu peguei tudo Inclusive dois galas De uma vez só, né? Muito bom Beleza? Então Pra mim Até daqui dois dias Mas pra vocês Eu vou agora pro evento Falou Então aqui estamos Finalmente no dia 31 E na verdade São 4 da manhã Do dia 31 Né? Eu não tô com muito sono E eu fiquei com isso na cabeça Então finalmente lançou Vamos gravar isso aqui De madrugada mesmo Só pra finalizar E logo de manhãzinho Eu já posto o vídeo Beleza? Então Estamos aqui O evento chama Time Warn Torment Torment É... Esse daqui é o Wokong Né? Que eu disse Que é o personagem Que você ganha E ele Dessa vez Ele tem um bônus Nesse... Começa a falar Já vem a senhorita Aqui, né? É... E dessa vez O personagem Do evento Tem um bônus Aqui Tá vendo que Ele nesse evento Tem 130% A mais de Força E 30% A mais de defesa Né? Então eu já peguei Bastante bônus Bastante coisa Eu tô bem forte Inclusive Eu quase já zerei o evento Falta, sei lá Doze semanas Pra terminar E eu tô quase zerando Tudo já Só falta esse último bônus Que eu acabei jogando Bastante Beleza? Então Vamos lá É... Aqui tem a A Xuanzang Como boss Eu não vou nela Porque Morre rapidão Né? Mas é uma batalha Legalzinha aí de boss E outro É esse Cara aqui Que eu falei Que parece o Hong Lá do outro evento Mas Instituto Superior Sei lá É... Eu deixo Criar uma sala Em vez de entrar Em uma Porque aí Eu não pulo A abertura Porque aí Eu não pulo A abertura Né? Pra gente ver Opa Desativar isso aqui Nossa Mano Eu tenho 41 mil de poder E eu sou mais fraco Do time aqui O Chun de 39 Só sei que Tinha um Cara de 51 mil Né? É... Eu acho que Isso daqui Vai ser fácil Também Mas só pra gente Ver como que ele é Cabeludão Ele é meio que O Kong Já transformado Né? Mas ele tem Uma segunda Transformação Que ele fica Todo branco E essas coisas Então É bem maneirinha Eu vou aumentar Aqui Eu não sei Se tá captando O som Eu esqueci E a música É muito louca Né? Ele começa Atacando Esse monte De meteoro Aqui Que ele pode Desviar De boa Pra desviar Beleza Aí ele começa Kamehameha Tem dois tipos Esse Kamehameha Que ele carrega No mesmo lugar E outro Que ele carrega Ao redor dele Né? É aleatório O pó Que é ativado Não Mano Não a vida dele Nem Nem o Nightmare Vai Vai demorar Acabou Eu não vi mais Do que isso Na luta Em nenhum modo Até hoje Desde o Lançamento Do evento Até agora É Eu vi mais Do que isso Daqui Estona Bom Mas é isso aí Eu esperei até hoje Pra jogar o Nightmare Pensando que ele ia Durar mais Mas ele acabou Durando A mesma coisa Que ele durava No Grand Battle No No outro lá Então dava pra poder É Ter gravado antes Acabou Fui ingênuo Será que libera o Omega Então vamos jogar o Omega Que é sozinho Deve demorar mais E a gente consegue ver um pouco mais da luta Então vamos lá Que aí fazendo esse Omega Solo Ele acaba liberando o Omega de Squad Eu tô usando a Peony lá Como eu sempre usei E aí eu tô usando o O Kong Exatamente porque ele tem 130% a mais de poder Então Ele acaba sendo bem necessário Aqui Vem pro colo Vem A gente separei a regulação Ah Ele carregou no mesmo lugar De novo Ataquei no momento errado Eu não perdi Seu coisa Tá É meio que tudo novo pra mim Isso daqui Porque Dá uma cura aqui Soltando esse aqui O que é faltinho Ah lá Agora ele tá carregando ao redor Ah vai Do outro lado Do outro lado Hum Do tempo É só isso Não dá pra desviar de boa Eu vou transformar Pra poder curar a minha Arqueira Nossa Olha HP dele ainda É Sozinho Realmente demora Por mais forte que eu esteja É o Omega Né É a dificuldade Mais forte que tem Caramba Eu ainda tô sozinho Aqui Ai Aí Cobrei E aí Aí Cobrei ao redor Acho que quando Dá o break Ai Tá bom Acho que quando der o break Vai ser mais fácil Aí Beleza. Ah é, você viu que tem 4 skills ali e não é nem da arma. Ai, caramba. Não é nem da arma, é que agora tem um sistema novo que eu pego os meus personagens e crio tipo as skills de suporte, sabe? Como não tem nenhum personagem de suporte, pega as duas skills. Ah, sai perlonga. Nossa, eu morri porque um perlonga veio na minha cara, acredita? Ai, a cauda. Eu esqueci de quebrar a cauda. O pior é que agora eu tô sem a peone, não sei se ela vai fazer muita falta. Já acabou o break? A arqueira tá morrendo, só tem mais 2 minutos. Eu tô realmente preocupado. A arqueira morreu. Eu acho que não vai dar, hein? Eu só tenho 2 atacando. Mano, não acredito que eu morri por causa de um pernilongo. Como aqui é mais ou menos a única luz que tem no quarto disponível, né? Estão tudo em cima. Ai, mano. Eu não tenho tempo pra isso. Olha a vida dele. Ele tá quase morrendo, mas... E aí, o que eu faço? Um minuto, será que eu consigo? Se eu não morrer, talvez eu consiga bem firme, né? Não tome nada. Ah, ele tá carregando de novo, mano. Ele pode fazer isso. Morreu. Só sobrou com 500 de vida. Não vai dar. Morri. Olha a vida dele, mano. Ai, que droga, mano. Não acredito. Bom, galera, mas é isso aí. Finalmente, pelo menos, conseguimos ver a luta inteira desse boss, Meiho Wang. Né? É... Infelizmente, eu não consegui. Eu vou dar retry aqui, mas... A gente já viu a luta inteira, né? Eu não vou gravar esse de novo. Beleza? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado. Esse evento tá bem da hora, né? Eu consigo sumonar quase tudo que vocês viram aí no começo do vídeo, né? A luta também é bem da hora. Falaram que a história tá muito louca, então... É isso aí. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho